Uma mulher morreu e dois policiais ficaram feridos em incidentes nos protestos na Bolívia, organizados por grupos que pedem a inabilitação da candidatura do presidente Evo Morales a mais uma reeleição. Uma mulher de 56 anos tentava defender outra durante uma briga com manifestantes, contrário à reeleição na cidade de Ribeiralta. Ela morreu ao cair e bater a cabeça durante a confusão. Segundo a polícia, grupos de confronto da cidade, que organizaram os protestos, pressionaram lojas e entidades públicas a aderir a uma greve nacional. Alguns dos episódios de maior tensão aconteceram no fim da tarde em La Paz, entre manifestantes e a polícia na entrada do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia. Os grupos que exigem a inabilitação da candidatura de Morales lançaram pedras e paus na fachada do órgão eleitoral, ferindo dois policiais. O confronto dos manifestantes com a polícia aconteceu horas depois da chegada, após cinco dias de percurso de passeatas de protesto que partiram para La Paz no fim de semana de vários pontos do país.